Essa semana foi a semana do trânsito e a gente sabe que para ter uma convivência harmoniosa, segura, pacífica no trânsito, todo mundo tem que fazer a sua parte. Todo mundo tem que ter paciência, todo mundo tem que respeitar as leis de trânsito, todo mundo tem que fazer a sua parte, um tem que cuidar do outro. E aí eu resolvi fazer o seguinte, e também para chamar a atenção desses profissionais, né, que estão nas ruas o dia inteiro, o tempo todo, tem quem gosta, tem quem não gosta, tem quem odeia, tem quem ama, enfim. São os agentes de trânsito, mas a gente sabe que eles desempenham um papel fundamental, que é a fiscalização. Se não tiver fiscalização, infelizmente, aqueles maus motoristas abusam da velocidade, desrespeitam as normas e a boa convivência no trânsito. Então eu resolvi me vestir de agente de trânsito, fui para as ruas, aplicar uma multa. Mas vamos dizer que é uma multa diferenciada, ao invés daquela notificação com placa, com a infração que a pessoa cometeu, não. Eu entreguei para as pessoas que estavam sendo notificadas uma mensagem de amor, de carinho, de paciência, de respeito. Veja só como é que ficou a matéria. Essa é a primeira parte, hein? A senhora que vai me dizer. Eu acredito que a senhora conheça bem as leis do trânsito. A senhora é Uber? Sim. Agente de trânsito Vieira, Rudinei Vieira. Pois é, minha gente. Semana Nacional de Conscientização no Trânsito. Vamos fazer algumas abordagens, entregar algumas notificações. Mas calma, é tudo de brincadeirinha. Vamos saber qual é a reação e, logicamente, passar uma mensagem nessa matéria. Vem comigo. Aí não, né, cidadão? Só deixa eu anotar aqui e já falo com o senhor já. Senhor Rogério, essa moto é sua? Sim, senhor. Tá no seu nome? Sim, senhor. Tá tudo ok com ela? Documentação? Tá. Tá tudo certo? Placa e tudo certinho? Certinho. Eu vou ter que notificar o senhor, beleza? Por quê? Eu gostaria que o senhor lê essa nossa notificação aqui de trânsito. Levante a cabeça, siga em frente e respeite os cadastros. E Deus abençoe. Também, pô. Pessoa que ia levar uma montinha, é? Ah, eu falei que caramba, cara. Eu não tava entendendo, não. Não sei. Por um, pô. Não, precisa tremer não. Calma, calma, Rogério. Não, agora que eu vi, tem uma câmera lá. Tem uma câmera ali. E dá um conselho pra todo mundo, pra gente ter uma convivência harmoniosa no trânsito. É, o respeito, né? Eu acho que o grande segredo do trânsito é o respeito. Todo mundo se respeitar aí, pedestre, motociclista, carro, a gente segue todo mundo bem. Cada um tem que cuidar do outro. Cuidar do outro. Direção defensiva sempre, né? É. Não só cuidar dos nossos erros, mas da possibilidade do erro alheio também é importante. Vamos bordar aquele aí. Bora, bora, bora. Ah, meu Deus do céu. Vamos trabalhar. O senhor pode pegar a notificação, retirar a notificaçãozinha aqui comigo, por favor? Qual a idade do senhor, seu Osvaldo? 85. Ou seja, é motorista há muito tempo. E tem o curso teórico de direção. O senhor lê, por favor, a nossa notificação. Não é a pressa que faz a diferença. Assim, o respeito é tão legal. Então, vem cá, seu Osvaldo. O senhor é idoso, dirige há 49 anos, conhece bem o trânsito, né? Então, faz o seguinte. Eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera ali, ó. Qual câmera? Aquela ali, ó. Daquele moço ali do outro lado da rua. Ele vai ouvir o que eu vou falar. Vai, vai. Tem um microfone aqui, escondido aqui, ó. Tem. Tem? Eu aconselho aos motoristas que dirigem no centro da cidade, ter toda a atenção e saber que sempre tem um ou outro próximo de você. Nunca ultrapassar coisas em sinaleiro, contramão, nada. Acima da velocidade. No centro, eu não passo de 40. Que legal. O senhor? A senhora que vai me dizer. Qual é a sua mãe? Iri, deixa eu pegar a minha máscara. Por favor. A senhora dirige há quanto tempo? Quanto tempo tem de habilitação? Está com 400. Peguei a placa da senhora aqui, porque eu tenho uma notificação para dar para a senhora. A vida vem em primeiro lugar. Não tenha pressa. Deus adeus. Amém. Falei assim, o documento do carro está em dia, apaga. Eu olhei e falei, será que tem placa de idoso? Eu falei, tia, acho que não estacionou certo. Não sei o que está acontecendo. Vai estar me parando. O que será? Falei, só o vento, a mais do tempo. O que é que é? Então, na verdade, é só para parabenizar os bons motoristas e fazer esse alerta. Porque a vida não tem pressa. A gente tem que ter responsabilidade, né? Tem que dirigir com cuidado. E não dirigir só pela gente, a gente tem que dirigir também pelos outros, né? Eu prezo pelos meus que estão dentro do carro e pelos que estão do lado de fora também. Parabéns pela sua atitude, pela sua iniciativa. E continue assim, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Que Deus abençoe. Amém. E aí, o que vocês estão achando? Calma que não acabou ainda não, viu? Tem outras abordagens aí. Tem uma ali que o clima ficou tenso. Rapaz, não gostou de ser notificado, não? Mas eu tive que explicar para ele o que estava acontecendo. O que você está achando da matéria? Como que você age no trânsito? Ou o que você acredita que é necessário para ter uma boa convivência? Para ter uma convivência harmoniosa, tranquila, segura principalmente, no trânsito? Faz o seguinte, corre na nossa live, dá a sua opinião. Eu quero saber. Afinal de contas, nós estamos na Semana Nacional do Trânsito. Semana de conscientização, de se falar sobre a prevenção, de se falar sobre segurança, de respeitar o outro. E quando a gente fala de respeitar, não é só o motorista que precisa respeitar as normas, não, viu? O respeito às leis de trânsito, vai desde o caminhoneiro, que é o maiorzão. Vem para o motorista, vem para o motociclista, passa para o ciclista e também o pedestre. Não pense o senhor pedestre aí ou ciclista, que é dono do negócio todo, não. Nananina, não. Todo mundo é responsável pelo bom trânsito. Todo mundo. Então, não adianta só falar, mas tem motorista que senta o pé. Tem, verdade. Tem motorista que é responsável. Da mesma forma que tem motociclista que é responsável. Da mesma forma que tem pedestre que não respeita também onde ele deve passar, por exemplo, atravessa a rua em qualquer lugar, não olha. A gente tem que falar sobre isso também, porque a função de todos, tem ciclista também que não respeita. Então, infelizmente, temos que todos, todos, todos falarmos sobre isso para puxar a orelha dos maus conviventes no trânsito, para que os bons sejam maioria sempre. E que a gente consiga, logicamente, reduzir todos esses números que muitas vezes chamam a atenção, né? Que infelizmente são os acidentes, as mortes, as perdas. Porque quando se perde uma vida, não é só uma pessoa que vai embora. Uma família inteira fica enlutada. Um pedaço, alguém daquela família se foi. E muitas vezes de forma trágica, de forma triste, de forma traumática, né? Então, vamos pensar nisso. E vem cá comigo. Deixa eu ver se o pessoal está comentando aqui na nossa live. E nem que eu fiquem notados. Sobre uma pedaço. Sobre aqui a nossa matéria. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui, porque eu quero a opinião de todo mundo. Tem gente até de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, comentando. A Josiane está aqui comigo, o Alexandre. Ó, boa tarde, meu amigo. Estamos acompanhando em Guarulhos, São Paulo, Salvador Martins. Obrigado, meu irmão. Valeu, de coração. A Josiane está dizendo aqui, gostei. A Josiane, é legal que ela está marcando o pessoal aqui na nossa live. Isso é muito bacana, isso é muito legal. A Kironice está mandando bom dia. O Ivanilson também. Gente, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que precisa para o trânsito ser mais seguro? Para ser melhor? Para ser mais... Para ser mais... Olha, para ser melhor. Né? Adriana Neves está por aqui, mandando bom dia. A Mijeli Rio também. O pessoal está comentando, está mandando bom dia, está mandando abraço, está mandando boa tarde, está mandando boa noite. Mas não está comentando. Eu quero a opinião de vocês sobre o que precisa para termos uma boa relação no trânsito. Qual que é o papel de cada um? Motorista, ciclista, motociclista, pedestre? Comenta aí na nossa live. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ver a segunda parte dessa matéria. Ixi Maria. O clima ficou um pouco tenso, hein? Veja só. Como é o senhor? O que que é? O que é acontecendo? O peito sai da esquina ali e agora você está mandando de notificação? Sir? A senhora que vai me dizer. Não acredito que a senhora conheça bem as leis de trânsito. A senhora é Uber? Sim. Não, não. Sobre bicicleta não. Sobre bicicleta está ok por enquanto. Ai, que bom. Vem aqui, por favor. Você quer a gente entregar uma notificação? Pode ser? O senhor, qual é o seu nome? Cláudio. O senhor é Uber? Sim. Como que é o trânsito aqui na cidade? Tranquilo para o senhor? Ah, não é tranquilo não, hein? É. Então o senhor sabe que o senhor estaciona aqui de forma correta? Ah, acredito que sim. É, então tá bom. Gostaria de entregar uma notificação para o senhor, tá bom? É. O senhor, que o senhor lesse para mim, por favor? O maior desafio da vida é viver, respeite a vida e a Deus abençoe. Ah, eu acredito que é o seguinte, acho que todo mundo se respeitasse no trânsito um ao outro seria bem melhor. Isso é geral, a questão é o seguinte, quando você dirige não somente para você, mas para todo mundo e você tenta respeitar um ao outro, eu acho que tudo flui naturalmente. Parabéns. Beleza? Tamo junto, viu? Tudo de bom. Deus abençoe. Ô, meu caro, tudo bom? Qual que é o nome do senhor? O que é que é acontecendo? Só o nome do senhor. Mas o que é que aconteceu? Vou dar uma notificaçãozinha para o senhor. Oi, eu vou sair da esquina ali agora, você me dá uma notificação. Tá ok? Não, graças a Deus. Documento em dia. Tudo em dia, você quer ver o documento? É, seu Kleber, mas mesmo assim hoje eu vou ter que dar uma notificação para o senhor. Não, mas isso aqui não é justificativo, eu vou chegar e já dar uma multa. Eu gostaria que o senhor ficasse com a notificação. Eu estava ali agora, eu estava aqui muito bem, falou Kleber. Vou perguntar o nome. Ela já chegou dali, já veio dali, já estou notificando minha placa. Mas eu gostaria de verdade que o senhor ficasse para mim, olhasse para aquela câmera ali e leia a nossa notificação, por favor. Boas atitudes, fazer a diferença, Deus abençoe. Você é jornalista, na verdade. Eu queria que o senhor, como motociclista, desse um conselho para os nossos colegas, os parceiros com motociclistas também, que estão assistindo a gente agora. Pô, cara, eu já estava ficando estressado. Eu percebi. Cara, você sabe qual é o problema? A gente morde ficar trabalhando 24 horas para ficar pagando impostos, pagando uma coisa e outra, e a gente não consegue viver bem. Aí eu direi ali, quando eu estacionei aqui, o rapaz já vem dali para querer me notificar, olhar no placa. Eu falei, cara, mas esse Brasil não tem como viver, não. É complicado, hein? Então fica tranquilo, tá? Não tem multa, coisa nenhuma, não tem notificação, coisa nenhuma. Está mais que tranquilo agora? Estou tranquilo. Está mais de boa? Estou tranquilo. Não vai ficar bravo comigo? Não, não, não. Vai não? Agora fala, está calminho? Estou tranquilo. Está de boa? Estou. Então manda um abraço para a sua família lá. Um abraço para a minha família e um abraço para todos. Que Deus abençoe a nossa vida. Amém. É isso então, minha gente. O que vocês acharam da matéria? Bom, quero agradecer demais aqui ao Jota Oliveira, ao Léo, meu irmão. Obrigado, viu? Disponha. Precisão. Estamos à disposição. Esses agentes de trânsito que deram esse apoio e suporte para que essa matéria fosse realizada. Também não posso deixar de agradecer ao Departamento Municipal de Trânsito. Jota, eu acho que a gente pode finalizar deixando uma mensagem, né? De um profissional do trânsito, um agente de trânsito que está vivendo essa realidade todo dia, né? Hoje você fez o papel de agente de trânsito, né? Muito bem. Você sentiu na pele o que a gente passa. Não é fácil. Então, essas infrações de trânsito, a gente sempre proíbe para que não aconteça acidente de trânsito. Então, a conscientização do motorista é sempre essa. Evitar acidente. Nosso papel é esse. Evitar acidente, organizar o trânsito. Então, beleza, meu irmão. Obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês, que a gente sabe que é fundamental. Por mais que tenha quem não goste. Mas se andar tudo certinho, não tem por que gostar e nem desgostar, né? Não tem problema nenhum. É só respeitar as leis. Exatamente. E, minha gente, o que nós mais falamos nessa matéria foi o seguinte. Uma convivência harmoniosa, sem risco para ninguém no trânsito, depende de todo mundo. Motorista, motociclista, ciclista, pedestre, todos fazemos parte do trânsito.